Essa é a TK8 Tô passando nessa rua, não fico mais finadinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Toma lapadinha, toma lapadinha, toma lapadinha Lapada de noite, lapada de dia, lapada candela, salve na boquinha Tô passando nessa rua, não fico mais finadinha Tô passando nessa rua, não fico mais finadinha Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Toma lapadinha, toma lapadinha, toma lapadinha Lapada de noite, lapada de dia, lapada candela, salve na boquinha Toma lapadinha, toma lapadinha Essa é a TK8 Um, dois, três, dois, três Um, dois, três, dois, três